Amigo, como sempre muito eficiente, uma dica, poderia fazer uma explicação do passo da hélice? Parabéns e obrigado! Posso? Posso, claro que sim! Olá comandantes, sejam então muito bem-vindos ao tutorial sobre o passo da hélice e o que acontece exatamente na hélice, que foi a questão do inscrito. Se vocês são novos no canal, por favor, inscrevam-se e vão à lista de reprodução que está aí na descrição, que tem muitos tutoriais, portanto, se estão agora a aprender Microsoft Flight Simulator, isso vai-vos dar jeito e a melhor coisa que vocês podem fazer para ajudar, para além do like e do comentário e de se inscreverem no canal, claro, é de partilharem este tipo de vídeos com os vossos amigos nas vossas redes sociais e fóruns e grupos e coisas assim. Mas vamos então à questão pela qual vocês aqui estão, é tentar perceber o que é que funciona, o que é que é este passo da hélice, o ângulo da hélice, porquê é que é importante, porquê é que alguns aviões têm e outros não. Então, nós estamos aqui no Beechcraft e o Beechcraft é um avião em que dá para controlar o ângulo da hélice, mas a vez mais simples, como por exemplo o Cessna Skyhawk, eles não conseguem controlar o ângulo da hélice. Portanto, estão a ver aqui que a hélice não é uma coisa completamente vertical, o ângulo da hélice, ele tem que ser um angulozinho e este ângulo serve exatamente para o ar que está aqui, ou seja, para o avião ir para a frente, o ar que está aqui tem que ir para trás do avião, é assim é que funcionam as hélices, empurram o ar que está à frente para trás. Então, a hélice quando vai para baixo, dá uma dentada no ar que está aqui no meu rato, não é? E o ar é empurrado para trás e pronto. E é assim que vai, sempre, pois o avião vai andando e o ar vai sempre andando para trás. Mas, é por isso é que há este ângulozinho. Há aviões, como eu já referi, como o caso do Cessna Skyhawk, em que este ângulo é fixo, então vocês não podem controlar o ângulo da hélice. Se nós formos aqui para dentro do cockpit do Beachcraft, vocês têm aqui este controle que é do acelerador, ele tem dois motores, não é? Depois tem este controle que é das RPM's e depois tem este controle aqui que é da mistura. No caso do Skyhawk, vocês só têm mistura que está a vermelho e acelerador que está a preto. Ou seja, vocês não controlam os RPM's, que são as rotações por minuto, e as rotações por minuto vêm exatamente do tal ângulo da hélice. Qual é que é o problema num avião como o Skyhawk? Vamos outra vez lá para fora. Imaginem que o Skyhawk está sempre assim, não é? Portanto, vocês quando começam o vosso voo, a hélice começa a andar e este ar começa a ser empurrado para trás. Pumba, 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 pumba. E vocês começam a ganhar velocidade. Mas o ar que é empurrado para trás é sempre o mesmo ângulo. Estão a ver a dentada, aquilo dá no ar, é sempre o mesmo. Portanto, à medida em que mais ar vai passando, para o avião continuar a andar, a hélice tem que andar sempre cada vez mais rapidamente, certo? As estas RPM, rotações por minuto, à medida que o avião aumenta a velocidade, as rotações por minuto vão sendo cada vez maiores. Pá, 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 pá. O que é isso? Isso acontece, não é a maneira mais eficiente. É como um carro e as mudanças, ou uma bicicleta e as mudanças. Claro que nós podemos andar sempre em primeira, mas chega um momento em que as rotações por minuto são tantas, que o carro já não anda mais e pode estragar o motor e essas coisas todas. É igual no avião. Portanto, é por isso é que também aviões como o Skyhawk tem uma velocidade máxima tão baixa comparado com este Beatscraft. Como o ângulo é sempre o mesmo, para terem mais velocidade eles precisam de rotações por minuto muito grandes. O que acontece num avião como o Beatscraft? Nós temos a possibilidade de inclinar este ângulo da pá. Por exemplo, a pá, infelizmente eu acho que isto não está modelado. A animação não está feita porque eu estive a experimentar, queria-vos mostrar a animação. Mas a animação parece que não está feita ou é porque o avião está desligado. Então, imaginem que o ângulo em vez de estar assim, está mais assim, ok? Portanto, nós já estamos no ar, já estamos a grande velocidade e o que o avião vai fazer é inclinar a pá mais no nosso caçaria mais horizontalmente e o ar que está aqui, muito mais rapidamente, pode passar para a parte de trás do avião. É esse o conceito por trás do passo da hélice. No ponto de vista de um piloto, isso é controlado aqui pelos controles do R. RPM, que no excesso normalmente são azuis. Este aqui, por acaso, tem tudo a preto. Quando vocês aumentam os RPM, na verdade, isto não controla diretamente o ângulo da pá, ok? Não controla. Isto controla um mecanismo chamado o Governor, em inglês é o Governor, e o Governor é que depois controla o ângulo da pá. Isto porquê? Porque o que nós estamos aqui a dizer ao motor é que nós queremos mais rotações por minuto. Mas essas rotações por minuto vão depender, como nós já vimos, da velocidade do avião. Quanto vento é que está aqui a passar, certo? Então, o Governor, depois tem um processo mecânico que eu não vou explicar aqui que é algo complexo, mas o Governor é que depois vos diz o ângulo ideal da pá para manter as rotações que nós queremos. Nós escolhemos as rotações e o Governor escolhe o ângulo da pá. E assim é que isto funciona. Por isso, quando nós estamos abaixo, queremos, por exemplo, levantar voo, não é? Ou aterrar, em que é um ponto do voo em que nós precisamos da maior potência do motor, nós vamos pôr as rotações altas, ok? Vamos gastar combustível, vamos pôr as rotações altas, mas nós queremos que o avião reage rapidamente ao que nós fizermos. Por isso, daí nós pôrmos as rotações altas e depois o avião vai aqui e dar à roda muito rapidamente. E o tal Governor, automaticamente, ele vai inclinar a pá para manter as RPM que nós escolhemos. Depois estamos lá em cima, já estamos mais calmos e tal. E nós vamos baixar as RPM, as hélices vão girar mais devagar. O ângulo também, o Governor ajusta o ângulo para o ar conseguir passar mais facilmente para trás do avião. E nós vamos poupar combustível, vamos poupar o motor, vamos poupar muita coisa. E esses são os conceitos. Em termos de voo, é aconselhado mexer primeiro nos RPM e depois sim no acelerador, ok? Que é para os RPM já estarem preparados para as mudanças que nós vamos fazer no motor. E é só isso, eu sei que isto é um bocado difícil de explicar. Se vocês não perceberam, digam nos comentários o que é que não ficou claro. E se eu preciso, eu até faço outro vídeo. Mas este é o conceito, é o conceito básico de RPM e como eles funcionam. Portanto, o que é reter é que isto não interfere diretamente no ângulo. Dá a ordem dos RPM que nós queremos e depois o Governor é que interfere no ângulo da aeronave. Só se vocês quiserem mais tutoriais que estão aí na descrição e estamos gostando nos canais. Portanto, não se esqueçam de se inscreverem e também partilharem com os vossos amigos. Partilhar é ajudar. E até à próxima, se quiserem, é verdade, se quiserem mais algum tutorial, deixem aí. Tal como fez o nosso comandante, deixem aí nos comentários. E depois faremos um tutorial aqui. Tchau, tchau.